Transcrição e Legendas Pedro Negri Sete Anos Atrás A Vida de Lisa Luz! 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 É sua vez de levantar, Homer Eu nunca vou conseguir entender como uma coisa que veio de dentro de você virou minha responsabilidade Fora! Luz! Papai! Café da manhã Puxa, essa menina é bem esperta Terça-feira, outono Ela é um gênio! Igual o cara que inventou os tênis com luzes Ah, querida, não é de admirar que seja incrível Não tivemos de puxá-la pelo cotovelo Como garoto Dezessete anos depois Universidade Harvard Redação para admissão Lisa M. Simpson Eu nasci com uma grande vantagem na vida Uma voz que faria o rinoceronte espetar o chifre no traseiro? Rinocerontes estão extintos, idiota Mas hipopótamos não, eu vi um de calça azul bem aqui Ah, seu tampinha! Eu não sou tampinha, eu tenho 20 anos e vivo em casa Ah, seu decepcionante, burro, burro Mas você voltou? Não Ah, seu Zé Ruela Que não volta e possibilita o fascismo Temos que deter o presidente Kid Rock Creio que eu nasci com uma grande vantagem Uma família que nunca facilitou nada pra mim Principalmente no meu aniversário de sete anos Ah, é meu aniversário, sete anos de idade Vou usar meu vestido azul preferido Ou vermelho, só por hoje É meu aniversário Eu quero bacon Não consigo fazer a Neg dormir Acho que vou ter que começar a usar essa coisa Chupetas, a vida te suga Tá bom, tá bom, tá bom Já chega por enquanto Ah, meu Deus, solta isso Não me faça te colocar debaixo d'água quente Eu desisto Primeiro vício do bebê Alguém tem alguma coisa pra me dizer? Ora, mas é claro, querida Se é pronta ir pra escola ou vai se atrasar Ai, essa menina Lisa, querida Eu sei porque você está tão animada Hoje é um dia muito especial Feliz Pelo happy hour no mall Ter mais uma hora O quê? Happy hour no mall É pra lá que eu vou Escola primária de Springfield Turma, hoje é um dia muito especial É o aniversário de alguém Alguém cujos pais fingiram ter esquecido Isso E esse alguém é Ruber Wong Feliz aniversário, Superstar Não Lisa Por favor, não estraga o aniversário dele Não ia gostar se alguém estragasse o seu Eu sinto muito Mas se você não é capaz de se controlar Vou ter que mandar você para a diretoria Mas você dizer isso Me faz querer chorar mais Não, Ruber Não dá nenhum pra ele